E aí turma tô aí ó dando um voozinho sobre a cidade de touros cidade e praia né que eu pego a metade da praia e a metade da cidade que é tudo conjugado junto né tô aí ó em touros né dando um girozinho aí ó para você ver aí como é que é o sistema aí a orlazinha né nós temos também aí ó ali o nome touros lá no finalzinho lá tem o nome touros e não é diferente como sempre dando o voozinho aí e tive um pouquinho de dificuldade né nesse voo até mesmo na ida que eu fui né eu passei aqui na cidade de lá na praiazinha de Pititinga de Zumbi aí de lá eu peguei por peguei para João Câmara para mim poder chegar aqui também em Macau né que eu tô aqui na cidade de Macau dando também aqui uns voozinho aqui em alguns cantos aqui que eu já não tinha feito né por exemplo como de barreiras e vou mostrar também a cidadezinha de barreiras aqui né é isso aí eu tenho uma dificuldade uma cidadezinha também no voo em termos quando eu fiz esse voo para ir lá na praia na hora a minha ida foi tudo bem foi ótimo mas a volta foi onde pegou o bicho viu o bicho pegou legal olha pessoal se você não é inscrito ou se inscreva no canal deixe seu like maroto toque o sininho para todas né que é o sininho pretinho deixe seus comentários certo e nós vamos aí eu como eu respondo todos os comentários eu agradeço também pelos comentários que vocês mandam né e se tem alguma cidade assim e se der para mim né e vocês falaram aí no comentário se der para mim eu vou agora se não der vocês me desculpem mas fica para quando eu tiver um transporte ainda um transporte melhor que eu tenho uma moto e não dá para mim ir com a mulher que ela também se cansa muito a gente se cansa né sempre naquela mesma posição ali não tem como a gente se mover a gente se cansa um pouco mas é assim mesmo né que quem quer ter alguma coisa tem que batalhar correr atrás né e assim a gente vai aí ó as casinhas daí ó as casinhas de veraneio é assim todas projetadas né pode ser todas projetadas para que para armar rede ao redor da casa quando tiver muita gente somente veraneio em carnaval que eles também que o carnaval daí todos é bom também né mas é só que nós no momento nós não estamos podendo fazer carnaval nosso nosso Brasil não tá podendo fazer por causa desse sistema que tá aparecendo aí né mas quem sabe um dia a gente pode ter um carnaval melhor e se eu tiver é talvez eu faça um voo aí se tiver carnaval né faça um voo por aí vai mostrar como é o carnaval que é o carnaval de todos e assim a gente vai né a gente vai caminhando devagarzinho né vendo aí ó as casas de todos aí é tudo projetada é para receber veraneio turista ou o que for aí para ir para a cidade de tudo cheio de armador ainda mais é pertinho da praia né você desceu cara ó ali na beira da praia ali já tá no tomando seu bronzeamento mande seu sol e vamos para frente que foguete não tem ré olha aí ó essa que essa parte aqui vai para para Natal fazer é para natal e esse riozinho aí é um rio é assim ele é de água doce ele deságua no mar né eu passei por ele aí passei pertinho dele, e tem até uma ponta ali, eu passei ali na ponte, e eu vi que é água doce, que é uma água, a cor é diferente, não é a cor da água do mar não, pronto, aí eu dei um voozinho aí, fui mais para frente, ó, e aí eu vou se rebater lá, já sai direto na praia, toda a rua que você, tem rua aí que você entra, que já vai direto, já na orla, já cai na praia, fui aí, aí tem um restaurantezinho aí, aqui ó, tá esses carros aí embaixo aí, tem essa ruazinha aí, tem um restaurante, aí tá ali os barcos de pesca, né, que nem tinha, você viu lá no começo também, que tinha uns lá já na água, esses aí são os que fica, é, assim, isso até primeiro para conserto, que às vezes tá tendo vazão de água neles, aí os caras botam para conserto, e esse aí é o rio que eu falei a vocês, ó, aqui tá, é que deságua, né, no mar, do mar, que é aquele riozinho lá, aí eu fui mais para frente, aí tem aquela torre lá, né, o farol, não deu para mim no farol não, que é muito longe o farol, daqui dá para ver só a pontinha do farol, que fica depois daquela esquina lá, chama esquina que é, diz aí que touro é a esquina do Brasil, e aliás, o Brasil faz esquina com todo, é, com todo o mar, o mar todinho aqui, nessa aula aqui, o Brasil faz esquina, porque para onde você for aí, tem, no litoral, é só água, pronto, aí no caso eu fui, né, fui mais um pouquinho lá frente, mas na minha volta foi aonde eu, é, tremei um pouco, fiquei um pouco ansioso, nervoso, que o Andrônia tava com pouca bateria, quando chegou em certo canto, a bateria tava bem fraquinha já, e ele começou a descer, e eu fiquei super nervoso, mas é assim mesmo, né, o nervosismo faz parte da gente mesmo, a gente se não tiver um pouco de nervosismo, a gente não interage em outra, porque a gente é movido também a adrenalina, aí eu fui, deu minha adrenalina, deu uma adrenalina, pronto, aí ó, não pode olhar aqui, sempre a orla, ó, é uma praia, tá, no entanto, assim, eu acho que, pronto, aí foi num domingo, foi num domingo, e tava calmo, né, eu não sei que o pessoal já ia acostumado a estar direto na praia, e tem, quando mora em beira de praia, não vai frequente, já tá tão acostumado já pra ir pra praia, que não, agora o pessoal quando vem de fora, quer conhecer, quer ver como é que é, a praia como é que é, né, pronto, aí vai, e pronto, nesse momento aí foi quando eu já, eu já vim embora, né, aí eu tô lá, naquela esquina lá, naquele dedão apontado pro mar lá, eu tô naquela ponta ali, aí eu vim, tudo bem, né, eu fiquei um pouco assim aqui olhando, e ainda mais, é que nem eu falo pra vocês sempre, que a tela do meu telefone, pra mim ver as imagens, ele fica um pouco escuro, escuro, embora que eu tenha clareado ele bastante, mas fica escuro, não dá pra mim ver por causa do sol, esses telefones modernos, sabe como é que é, que ele sempre tem aquela tela, aquela proteção, é igual o óculos transgistro, fica a lenta escura, pronto, é isso aí, esse sistema aí, ele foi, tudo bem, né, eu vim, olha, observando, olhando, e procurando sombra, que eu tô lá na esquininha lá da, lá lá na sombra, que é pra mim poder ver, é, quando ele tá chegando perto, né, pra mim poder posicionar ele, pra ele não ficar, não cair na areia, aí, ó, o fim, né, pessoal, se você não é inscrito, ó, se inscreva no canal, deixe seu like maroto, deixe seus comentários, e que nem eu falo sempre pra vocês, é, se tiver alguma cidade, que seja perto, né, se quiser pra mim ir, eu tô lá, se tiver uma, uma folguinha, eu tô lá, pra fazer filmagem pra vocês, o negócio foi muito longe, não tem como, vocês me desculpem aí, mas é assim mesmo, né, quando tiver um transporte melhor, a gente pode melhorar o sistema aí, pode até viajar até o Brasil todo, né, hahaha, é isso aí, vou melhorar aí um pouquinho, a gente, tamo junto aí, fazendo muita cidade, é a cidade das pessoas que, geralmente, é, pedem, eu faço o máximo pra chegar, pra ir nessa cidade, tem, pronto, lá, lá em Natal, eu já cheguei na divisa do, é, da Paraíba, tem a tal da Pedra da Boca, eu tenho que ir lá também, aí é um pouquinho longe também, né, eu moro o que, eu moro em Parnamirim, né, é, pessoal, o Pedra é um pouquinho longe, mas, ó, nessa hora aí, ó, o drone já tá chegando já próximo onde eu tô, né, ele fica ali um pouco se balançando, né, como vocês podem ver que ele ainda tá aí na bateria aí, já tá, pouquinho já, e tem hora que ele começa a baixar, ele começa a dizer a altura que tá, e eu não conseguia ver ele perto de mim, eu olhava e não via ele baixando, mas eu não conseguia ver, né, quando, é, ele já tava bem baixo mesmo, foi que eu vi, já quase pegando, vocês vão ver no final, é que ele já ia, é, aterrizando, né, chega, quando eu olhei, deu um, deu um nervoso em mim, assim, tão grande que, eu, eu corri, pra ser sincero, eu corri pra poder pegar ele, se não, hahaha, que eu perdi o bichinho, mas, deu tudo certo no final, né, como vocês vão ver lá no final, deu tudo certo, e assim, a gente vai caminhando, tá aí, abaixando aí, ó, eu fico procurando aí, deu um giro nele depois aí, pra mim, é, raciocinar mesmo assim, eu tava vendo ele, mas só que, como a tela tava escuro, não tava, não tava percebendo se ele tava de frente pra mim, ou se tava de costas, eu comecei a girar ele, fiquei um pouco nervoso, aí eu vi o normal de todos ali, eu fui, botei pra lá, mas assim, eu acho que eu acionei um botão errado aí, que, que ele não me obedeceu, pronto, lá eu tava ali, ali, eu tava ali na esquina ali, olhando pra ele lá, o Renan, lá vai ele descendo, ó, olha onde é que ele já tá, lá, na água, embaixo, é, embaixo é só água, e eu, ainda boto pra, pra completar aí, em vez de eu botar ele pra trás, não, tem o máximo pra dentro da água ainda, hahaha, mas o Renan, aí ele descendo, ó, valeu, estamos chegando aí, ó, o final do nosso vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like maroto, pra ajudar aí o nosso canal aí, aqui, é só o Renan, fiquei pertinho da água aí, ó, tem até uma menininha ali, ó, tem um pessoal também do lado aí, ficaram assim um pouco, quando eu passei correndo, ficaram assustados, mas, mas quando eles viram que eu tava, indo pegar, o drone, que eles escutaram as varas do drone, aí ficaram tudo mais tranquilo, valeu, e, te espero no próximo vídeo, valeu, deixe seu like e seu comentário.